Boa noite, turmas. Sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de Lean Office do curso de Especialização em Engenharia da Produção e Lean Manufacturing das Faculdades da AN. Essa disciplina será ministrada pelo professor Edivan Lima. Lembrando que todas as nossas aulas são gravadas e posteriormente disponibilizadas em nosso canal do YouTube. Desejo a todos uma ótima aula. Obrigada, professor. Obrigado, minha chefa. Rapaz, eu fico emocionado, assim, essa narração aí parece aquelas coisas de avião, né? Boa noite, pessoal. Bom, olha, eu só estou vendo um monte de nome. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês ligarem as câmeras de vocês. Então, se preparem aí, escovei um dente, pentei o cabelo, vocês vão entrar no ar. Bom, estão vendo a minha tela aí, gente? Confirmando? Sim, professor. Ok, professor. Legal. Então, bem-vindo à disciplina de Lean Manufacturing, ou disciplina de Lean Office, dentro do curso de Direito de Produção e de Manufacturing. Pessoal, uma pergunta. Vocês já tiveram outras disciplinas específicas, sim ou não? Sim. Sim. Quais foram as disciplinas que vocês já tiveram? Já assistiram a aula? A gente já teve VSM, TPM. Ah, legal. Que bom. Eu tenho a minha primeira aula com o senhor hoje, viu? Não, ok. A minha primeira aula da matéria. Eu sou aluno novo, eu me inscrevi recente. Ah, então, é a primeira aula do curso. Do curso. Ok. Clean and A, né? Clean and A. Bem-vindos, Clean and A. Ok. Então, para quem não me conhece... Obrigado. Meu nome é Edivan Lima. Eu coordeno os cursos de Distrito de Pessoas e Coaching, o Marketing Estratégico e Inovação, Pedorismo e Questão de Startup no IDAAM. De formação, sou engenheiro, né? Ninguém é perfeito. Esse aí é o meu e-mail do IDAAM. Então, anotem, por favor. O material também já está no portal lá do aluno, no ED Box. E aqui são os meus contatos pessoais, certo? E olha, o meu LinkedIn está aí, Edivan Lima. Então, por favor, se conectem comigo. O bom de você ter um nome diferente é que você consegue usar o mesmo nome, sem número, sem nada, para tudo quanto é rede social, para tudo quanto é coisa. Então, não precisa colocar número, nada disso. É o mesmo nome para tudo. O LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Facebook. Então, pode procurar lá o Edivan Lima, que sou eu. E é difícil achar outro. Bom, a gente vai ver as nossas aulas. Hoje, vamos falar um pouco sobre mentalidade de chuta em office. Amanhã, a gente fala sobre o marcamento do valor. Vocês já viram o VSM, mas vamos olhar como é o VSM para o escritório enxuto. Na aula 3, a gente discute os oito passos, a primeira parte dos oito passos em direção ao escritório enxuto. E na aula 4, a segunda parte, os oito passos. Nem se tem, vai ter um trabalhinho, é lógico, e depois tem outro trabalho para a gente se acostumar. livros que nós vamos usar e que a gente recomenda que vocês tenham. Como profissionais de Lean, são livros que vocês precisam ter na cabeceira de vocês. um é a Máquina que Mudou o Mundo, do Almarco Jones, que vai falar muito sobre o TPS, o sistema de produção. O livro do criador do TPS, que é o Teichono, o sistema de produção. A referência em Lean Office é o livro do Don Tepin e do Tom Schucker, que é Lean Office mesmo. e o Lexo Lean. O Lexo Lean é do Instituto Lean Brasil, do Lean Interpass Institute. Vale muito a pena, é muito legal para você ter uma linguajar. Alguém de vocês já tem algum desses livros ou já leu esses livros? Não. Então, recomendo. Vale muito a pena ter na biblioteca de vocês esses livros aí. Ajuda muito a gente. O Lexo Lean é uma coisa muito legal, porque, principalmente, quando você está implantando Lean, para não dar uma mudança, ele ajuda a deixar vocês nos termos, ter um linguajar comum e replicar as coisas. O Lean Office, essa disciplina, é baseado nesse livro do Lean Office, do Don Tepin, mostrando os oito passos que tem no livro, que vai discutir aqui também. Boa leitura nesses livros. Vale a pena. Bom, o que a gente vai fazer hoje? A proposta desse nosso primeiro encontro é que vocês, ao final dele, sejam capazes de compreender esses conceitos de mentalidade enxuta e suas aplicações nas teléfonas administrativas, também identificar os princípios da mentalidade enxuta, aplicar esses princípios no dia a dia e aplicar absolutamente no escritório, que é o foco do nosso trabalho, discutir os desperdícios no escritório. E aí, o que a gente vai ver hoje nos tópicos? A mentalidade enxuta, o princípio do Lean Office e o desperdício no escritório. Então, vamos falar um pouco de mentalidade enxuta. Para isso, antes de começar, eu queria que você respondesse uma pergunta. Eu coloquei aqui no chat um link para uma pergunta. Eu quero que vocês cliquem nesse link que está no chat e respondam a essa pergunta aí. Quais os obstáculos que impedem as organizações de implementar a cultura Lean? Então, você clicou nesse link e vai aparecer quatro espaços, cinco espaços que você pode escrever na opinião de vocês o que impede as organizações de implementar essa cultura Lean. Então, clicou aí, vai para essa página que está mostrando aqui e vocês podem responder. Conseguiram clicar aí? Sim, professor, ele pedeu algumas perguntas também aqui. Que perguntas? Só me deixando aqui. É só essa aqui que está aí. Aí tem espaço para você escrever as linhas da resposta. Sim, é. É isso mesmo. Então, pode responder. Sim. Sim. Você pode escrever até quatro respostas e definir o submit para poder chegar aqui. Já apareceu uma resposta. Sim. 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 Obrigado. 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 Ele está perguntando aqui, Sertone. Viu? Acho que o microfone, professor, está com algum problema hoje. Eu não estava falando nada. Estava esperando vocês colocarem aqui. Estava passando com o e-mail. Trinta e uma. Nós temos aqui na sala trinta pessoas. A gente tem uma resposta. Teve gente que respondeu duas vezes. Bom, legal. Temos uma boa nuvem. Eu fico olhando para o lado. Os dois monitores estão a resposta aqui do lado. O que mais apareceu foi resistência à mudança. Conhecimento ou falta de conhecimento, falta de planejamento. E o que chamou a atenção aqui é cultura familiar. Aí você não entendia muito bem o que seria essa cultura familiar. Quem foi que escreveu? Alguém escreveu aqui. Aqui é cultura familiar. Cultura da empresa. Resistência à mudança. Isso é fato. Inclusive, tem um que colocou como é. Pessoas antigas. O que se colocaram? Colaboradores antigos. Não é colaborador antigo. É fundamentalidade antiga. Pessoal, alguém encontrou alguma coisa assim que seja muito discrepante ou que não entendeu essas palavras aí? Em termos disso de implementar uma cultura ali? A situação da mentalidade antiga, eu posso dizer isso da última empresa que eu eu trabalhei, entendeu? Como é uma empresa familiar, os dois donos da empresa já são bem senhores, né? De idade. Então, eles eram meio relutantes em algumas mudanças, algumas situações, entendeu? Eles achavam que era um pouco de exagero, achavam que era um pouco de desperdício de recursos, tentar mudar algo que já estava funcionando, isso e aquilo, entendeu? Porque, assim, eles têm, eles mesmo que foram criados no machado, entendeu? Então, quando a gente chegava com mudanças, era uma coisa que eles ficavam meio assim, mas tem necessidade disso mesmo, do jeito que está, não está bom. Era mais ou menos uma situação dessa. Isso é fato, isso acontece muito. Todos nós temos medo da mudança. Isso é fato. Verdade. Professor. Fala, Regis. sobre o comentário que o senhor falou sobre cultura familiar. Eu tenho uma opinião em relação a esse ponto. Coloque aqui, compartilhe com a gente. Beleza. Bom, cultura japonesa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, né? Eu trabalho numa indústria... Então, eu tive a oportunidade também de ir no Japão, conhecer um pouco da cultura, né? Então, o que... Qual o meu sentimento em relação a isso, né? Japão, Brasil. No Brasil, a gente que trabalha em indústria japonesa, a gente acaba entrando dentro da cultura, né? Disciplina e tal. E acaba trazendo isso pra nossa casa. Lá no Japão, em alguns... Como eu tive contato com algumas famílias, então, a maioria delas, elas levavam um pouco da cultura que elas tinham, sabe? De disciplina, de sempre usar, trabalhar, fazer menos com mais, entendeu? E levar isso pra indústria. Então, eu tive esse sentimento, né? E aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Geralmente, a gente vai pra indústria, e acaba absorvendo bastante conhecimento lá e meio que trazendo pra dentro do nosso âmbito familiar, né? No sentido de economizar energia, de... dos recursos em si que estão ali disponíveis pra vocês, entendeu? Pra nós, no caso, né? Então, eu presenciei mais ou menos dessa forma. Eu não sei se a colocação de quem colocou essa frase seria dentro dessa linha de raciocínio, entendeu? É. É, eu colocaria não só a cultura familiar, mas acho que a cultura do país como um todo. Eu também tive essa oportunidade de ir no Japão, de morar lá. Então, é fantástico. Eu acho um povo um lugar que eu gostaria de voltar pra passear realmente ao Japão. É, eu gostaria de morar mesmo. É fantástico. Agora, uma coisa, nós somos muito mais criativos que eles. Porém, eles são muito mais disciplinados. o povo japonês é muito disciplinado, isso é muito legal. Então, são os aprendizados que a gente tem, certo? Então, você é um país que sofreu da guerra e não tem área pra nada, eles vivem numa cultura de economia, certo? A gente vive numa cultura de desperdiço, infelizmente. Nós temos muita área, pagamos muito barato pela água, por exemplo, e estragamos água demais. É verdade. Alguém ligou... Eu acho que está assistindo a minha aula gravada da outra turma. Não se preocupe, que essa é diferente, porque cada turma é diferente. Então, isso é legal, porque temos realmente essa cultura ali. Uma das coisas que me espanta muitas vezes, e isso alguém já chama de vão, eu queria implantar o Lean na minha empresa, o Lean Manufetri, mas por que você quer fazer isso? Ah, porque eu quero reduzir pessoas. eu digo, tá bom, esquece. Não faça a coisa certa e vem no motivo errado. Você não pode entrar num processo como o Lean pensando que você vai reduzir pessoas. Ele não é para isso, ele é para melhorar a produtividade, para dar mais valor ao trabalho. Então, isso mostra um foco errado que muita gente colocou aqui, que é a falta da autodireção, a falta de comprometimento da autodireção também. Uma coisa que talvez eu discordo um pouco é quando eu coloco aqui 100 capital para investir. Ou seja, toda empresa tem. Isso, o Lean, ele não é caro. Não tem, não é certo, não tem que comprar nada. É muito mais, é bom senso, é você trabalhar esses princípios. Agora, é querer e resistir, realmente enfrentar, muitas vezes a pessoa tem medo disso, enfrentar a mudança de provocar essa cultura de sair das ruas de conforto. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essas nuvens aqui de palavra nossa? Engajamento. Eu vejo muito, eu já trabalhei em algumas fábricas humanais, eu vejo muito propaganda. Quando vai lançar a ferramenta, quando vai falar de Lean, todo mundo, aquela propaganda. Mas no dia a dia a gente vê que não é bem assim. A gente vê a falta de comprometimento e engajamento das pessoas. Legal, Carlos. Muitas vezes, obrigado por ir lá, colocação. É o que te chama, o que eu chamo de cultura, gestão por soluço. Vocês conhecem isso? não. A gestão por soluço é assim. Ou vamos plantar agora o Lean, agora é ISO 9000, agora é TQM, agora é ágil, agora é não sei o quê. Cada soluço é uma moda e nada fica, porque muitas vezes a empresa não tem nem valores. Certo? E aquele negócio? Você como líder nunca espere do seu colaborador um comportamento diferente do seu. certo? Então eles sempre vão olhar naquilo que você faz, não naquilo que você fala, mas naquilo que você faz. Então, muitas vezes, o cara chega lá e o diretor fala, a gente vai plantar o Lean, 5S, aí quando chega lá, o diretor deixa cair um papel e não junta. Ele pode falar 50 milhões de vezes que tem que manter o ambiente limpo. Ao passar por um papel e não juntar, esse diretor está dando o melhor exemplo de que o que ele fala não vale a pena. Então, é o tipo de coisa. É o que muito acontece. Ou seja, hoje, isso é que pega muitas vezes para a gente. É o exemplo. Então, viu, Carlos, acontece muito isso, de ter a moda, mas não ter os valores. É o que a gente vai falar sobre os princípios daqui a pouco. Eles querem ter o processo, querem ter a ferramenta, mas não querem saber do princípio, da base. E sem base não adianta. expressão para o inglês B. Legal. Tem uma outra pergunta aqui também. Olhando as nossas empresas aqui no Brasil, qual é o maior desafio delas no dia de hoje? O que vocês acham? Patrícia, o que você acha? Eu acho que é ganhar mais com... gastando menos. O que tinha que é sempre ganhar mais com menos. como é que é? É isso mesmo, está certo também, Afonso. Fazer mais com menos, não é? O que mais? Eu acho que elas ser... As empresas também, o desafio delas atualmente é ser mais competitivas, não é? para poderem ter clientes fiéis, poder oferecer ao cliente um custo mais baixo, um produto com qualidade, com menor preço, isso faz elas ser mais competitivas. Legal. Bom, Denise, obrigado. É isso mesmo. Agora, se fosse colocar em uma palavra, qual é o maior dessas empresas nos dias de hoje? E uma palavra, uma palavra. De acordo com o blog Compila, gestão empresarial e tecnologia Compila. Acho que é burocracia, não é, professor? Burocracia. Ok. Pô, Linei, não pergunte para o Google, não. Quais partes, meu filho? Certo. Só falar como... Coloca o teu microfone no mudo, por favor. Aí fica fácil, né, professor? Vou lá no Google, pegue a resposta. Mas a gente discute para isso aqui. Vamos lá, uma pergunta, uma palavra. Se tiver uma burocracia, o que mais? Fala aí, Nilderley. Qual é a sua palavra? Pessoas. Pessoas. Legal, Elizabeth. Eu trabalho em algumas empresas nacionais e a diferença é que eu sinto mais, assim, em relação a multinacionais é o foco na produção, é muito foco na produção e produzir de qualquer jeito, professor. Isso é horrível aqui no Brasil. Produzir de qualquer jeito. De qualquer jeito. Legal. Oi, professor. Fala, Regi. Eu acredito que o maior desafio das empresas de hoje é que a gente se depara com uma flutuação muito grande de mercado, né? Olha só, o dólar abaixa, né? Então, acredito que essa é uma das maiores dificuldades, principalmente, é a flutuação de mercado. Legal. Até porque, às vezes, quando o dólar aumenta, tipo, coisa de centavos, isso tem impacto significativo para a organização, né? Sim. No PSA, muitas vezes, para quem está de fora, no PSA, quando você compra milhares ou milhões de componentes em dólar, isso faz diferença para caramba. Faz. Aí, quando eu fui escolher minha palavra, eu trouxe essa palavra aqui, ó. China? China. É isso mesmo. Verdade. Também. Um poder econômico imenso aí. Se a gente pensa na China, certo? Ou seja, o que implica hoje? A gente tinha, antigamente, aquele paradigma de que produtos chinês eram porcaria, certo? Foi a primeira coisa. Então, a primeira coisa que o chinês fez foi aprender a fazer manufatura. E aí, por exemplo, empresas americanas transferem tudo quanto é manufatura para a China. Porque manufatura não agrega valor. Não tem... Não é o certo na sociedade desenvolver. Desenvolver, que é onde tem desenvolvedores, é que isso que é o nobre da minha operação. Manufatura qualquer um faz. Bom, a manufatura qualquer um faz, os produtos ficam ficando cada vez mais complexos e, logicamente, a manufatura também ficando cada vez mais complexa. E existe um artigo que eu li outro dia que diz exatamente isso, que os Estados Unidos perdeu a sua capacidade de manufatura. Eles não sabem mais fabricar. para arrepender isso custa caro. É só pensando o que tem na área de eletrônicos de empresa brasileira, de empresa americana, certo? Na área de telefonia, por exemplo, fora a Apple, isso conta muito mais muita coisa. E a China, ela aprendeu a fazer manufatura, aprendeu a desenvolver e hoje você encontra tudo, certo? Hoje que a gente... O pessoal já usa a... Como é? a Dex, o Alibaba, as empresas que você compra da China direto, de tudo. Então, hoje, representa uma grande desafio para todo mundo. O que vai ser a China? Ah, foi o exemplo maior nosso porque as vacinas não tem, né? A gente xingou a China e depende dela para fazer vacina. Certo? Até isso. Então, esse é um grande desafio para todo o mundo hoje, a China. E o que as empresas têm feito hoje para realmente buscar essa produtividade? É ter medidas de desempenho, colocar cada vez produtos mais rápido no processo, e diminuir os tempos de ciclo, ou seja, cada vez mais... Nós estamos em maio, né? Todas as empresas de automóveis estão nação do que agora? Nesse momento. Se vem pagando de automóvel, o que eles estão oferecendo? Já é a linha 2022. ou seja, nós estamos se preparando em maio o carro do ano que vem. Ou seja, a introdução de novos produtos. Ou seja, praticamente em seis meses ou tempos menores, as empresas de celulares têm que lançar um novo celular. Cada vez mais rápido, cada vez mais dinâmico isso e isso impacta na gente. Certo? Por isso que a gente tem que se virar com isso. Certo? E aí entra essa questão da mentalidade enxuto. Nós falamos da cultura Lean e a cultura Lean realmente. Lean quer dizer enxuto, para quem talvez não liga nosso auxílio. Então, o que seria, gente, essa mentalidade enxuta? Quem não falou até agora? John? Você está aí, John? Olha, isso é um problema. Não sei se é o caso do John, mas... Por isso que eu peço que vocês liguem as câmeras para saber quem está aí. Quem está de frente mesmo. Fala aí. Então, vamos lá. Agora. Pronto. Roseli apareceu. Gostei. Então, Roseli, me diga aí, Roseli, para você, o que é a mentalidade enxuta? Ligue esse microfone e compartilhe com a gente. Então, professor, para mim, a mentalidade enxuta é exatamente você saber o que você precisa fazer em um tempo, um pouco tempo, né? Um pouco tempo. Fazer no tempo certo. aí o John, agora sim. Obrigado, Roseli. Fale aí, John, para você, o que é a mentalidade enxuta. liga até o microfone, John, está ligado. Boa noite, professor. Boa noite. Eu consegui trabalhar com uma coisa que eu gosto muito de usar na empresa, com otimização, principalmente voltada para ganho de tempo. Certo. E aí, você relaciona isso com a mentalidade enxuta? Sim. Por que, John? porque eu vejo que com eu otimizando, falando, levando para parte de processo, né? Eu tentando trabalhar com o máximo de otimização possível, trabalhando dessa forma, dessa maneira mais enxuta, eu consigo abranger mais coisas. Abranger mais coisas, fazer mais com menos. Sim, nesse sentido. Legal, legal. Alguém quer complementar aí o que o John e a Roseli falaram? Boa noite, professor. Boa noite, Matheus. Diz aí. Acho que seria basicamente evitar a desperdícia, né? E aumentar a eficiência da manufatura e como o John completou aí, fazer a otimização não só no processo de máquina, mas em si, no modo geral. basicamente é isso. Legal, obrigado, Matheus. Estou olhando aqui uma das definições clássicas, certo? É isso aqui, primeiro, a filosofia. Quando a gente fala em filosofia, estamos falando em jeito de ser, em pensamento. O Cassius colocou principalmente focar nas pessoas, certo? Legal. o cliente busca basicamente isso. Reduzir o tempo entre o quê? Entre o cliente que pede e quando ele recebe. Certo? Receber esse tempo, ou seja, eu quero isso quando eu recebo isso. Principalmente o quê? Através de quê? Eliminação dos desperdícios e adicionando valor aos acionistas e clientes. Você vai discutir um pouco sobre desperdício e sobre valor também. Reduzir o tempo entre pedido e entrega. Eu pego ontem, a gente estava aqui em casa e aí, meu feijão, pedimos um sanduíche. Pedimos um sanduíche no iFood, uma história de que a gente gosta. Aí, deu lá, entre 60 e 70 mil também te aguento. Aí, tempo de... Aí, deu 8h45, veio no aplicativo, o seu pedido está pronto, saiu para entrega. 8h45. Aí, 8h45, o negócio fica ali perto da Ponta Negra para chegar aqui no Tiradentes dá meia hora. Aí, a previsão era até 9h15. Entre 9h10 e 9h20 para entrega. Deu 9h36, não entregaram. Aí, fomos acioná-los. Aí, a pessoa disse, olha, é que ocorreu um pequeno atraso, ainda vai demorar 25 minutos. Aí, pronto, a gente começou a discutir, a ver. Espera aí, como é que pode estar se prendendo 25 minutos de 8h45, vocês disseram que não estava pronto? Não, é que atrasou um pouco, ficou pronto pouco depois disso. E aí, e aí, mas o português está indo, já está aí, ou seja, olha o que uma empresa não deve fazer. Você está enganando a gente, você bota um horário que não é o horário de vocês? E para a gente é muito claro que não estava pronto o nosso pedido pelo tempo que demorou. Então, ou seja, não está preocupado isso entre o que eu pedi e quando eu recebi. Essa questão do Lean, ele é novo para vocês? eu não entendi sua pergunta, professor. Ok, da Uzira. O Lean, essa questão da mentalidade chuta, quando é que vocês acham que surgiu? Bom, eu acho que há muito tempo, logo quando surgiram as primeiras, como é que eu posso falar? As primeiras atividades, em relação a alguém. Surgiu, o pessoal não surgiu com a implementação, se não me engano, foi na Motorola? essa questão? A Motorola, ela implementou foi o Seis Sigma, na década de 80. Ah, o Seis Sigma está confundindo. É. Mas o Lean, ele vem, três grandes percussores do Lean. Certo. Primeiro, o Seis Toyota, o fundador do grupo Toyota, que fabricava a TA. Um outro cara muito importante no Lean, é o Henry Ford, que muito é criticado, mas o que ele buscava quando ele criou a produção em massa? E aí, eu acho legal, né? Muitos, muitos palestrantes, fabricantes de livros, falam, olha, o Henry Ford estava errado quando ele falou que o americano podia ter qualquer carro que ele quisesse, desde que fosse preto. Não existe isso, tem que ser de qualquer cor. legal. Mas vocês sabem por que o Henry Ford disse isso? Quando ele criou o modelo T, todos os carros dele eram pretos? o que tinha de filosofia por trás disso? Primeiro, carro era uma coisa cara, ele queria baratear o carro. Quando ele criou a produção em massa, ele buscou isso, ele buscava carros mais baratos. De modo que ele queria, dele, que o operário que fabricasse o carro podia comprar um carro. Isso era o princípio da produção em massa. E por que era preto? Porque o carro preto só precisava de passar uma mão de tinta. Então, era mais rápido para pintar. Ele precisava menos defeito na pintura. Então, tudo isso, ele buscou a produtividade. E não estava errado? Não. Era para a Dima naquela hora. Ele queria expandir, queria popularizar o carro. já quando a Toyota começa a discutir isso, quando chega a fabricação da Toyota, ela é diferente. Eles tinham vários modelos e pouca produção. Então, quando surge o Taishono, que vai discutir o sistema, queria, o sistema Toyota de produção. E tudo isso, certo, foi, existem três livros, muito importantes, tem a máquina que mudou o mundo de 90, que vai contar sobre isso. Como é que a Toyota criou o Lean Production? Desde a pós-guerra até o décimo de 80, eu li o do Almarco Jones, do Pensamento Lean, que mostra que esse Lean Thinking não é só para produção, é uma filosofia de negócios. Então, colocando de outra forma, discutindo agora, produzir o necessário em menor tempo, ocupando menos espaço, menos recursos e, ao mesmo tempo, buscando aproximar daquilo que o cliente considera como valor. Isso é o princípio, olhar aquilo que o cliente valoriza. Então, é menor tempo, mas focando para o cliente. O cliente tem que perceber isso, porque, se não, muitas vezes, o pessoal olha isso como um processo. Tem que mexer, mexer, mexer. olha o que acontece quando você foca só em processo. Ou seja, o cara sempre subiu no coqueiro para tirar coco. Você continua fazendo a mesma coisa. Isso acontece em muitas empresas. Quando o processo é mais importante que olhar o cliente para resolver o problema do cliente. Estou ali ontem, na minha ligação com o pessoal do restaurante, eles não queriam resolver o meu problema, eles não sabiam como resolver o meu problema. que era a fome, que é a perda de tudo. E, por isso, nós somos amigos do dono do restaurante. Aí, a gente ia perguntar para ele, escuta, você quer que eu comente sobre a nossa experiência que está sendo péssima no Instagram ou para o João, que é o dono? João é um nome fictício. Até que o cara chegou. E aí chegou tudo frio, as coisas não se invadiram. Não foi uma boa experiência ontem. Ok. Então, certo. E aí, o que tem que se buscar assim? São esses princípios de mentalidade enxuda. Então, os princípios são esses. É isso que a gente, quando embarca em uma jornada ali, tem que buscar. Especificar o valor do ponto de vista do consumidor, do cliente. identificar o fluxo de valor, fazer esse produto fluir. Assim, a gente pode puxar a produção enquanto você busca a perfeição. vamos detalhar um pouco mais. Gente, o que vocês entendem por valor? Espera aqui, quem não falou ainda? Jéssica. Oi, sou. Oi. D'Auzira, D'Auzira falou. D'Auzira. Para vocês, o que é valor? Assim, é... No meu ponto de vista, né? Claro. Eu encaro o valor como... Tem várias formas, né? o valor pelo monetário, né? E... No caso, quando você paga a alvo. E... Como é que eu posso falar? O valor de... Ai, a palavra está na ponta da língua. Percepção. Não, não é bem decepção, não. É... Falou pela necessidade de ter, né? Isso. Isso. Acho que é isso. O Cassio colocou que é aquilo que o cliente está disposto a pagar. Mas vamos olhar aqui. Legal. Obrigado, D'Auzira. Obrigado, Isabete e Cassio. Ó, fato, né? Ó, o Lúcio também colocou que falou sentimental. Ou seja, é o cliente que define o que é valor e não a empresa. Certo. Por exemplo, certo? E essa necessidade de criar valor. Certo? Por exemplo, eu aposto que nenhum de vocês queria estar fazendo uma pós-graduação. Queria não, professor. Eu queria estar dormindo para ser bem sincero. Exatamente. Eu queria, eu queria, professor. Eu queria fazer, mas não assim, dessa forma. Eu queria ser presencial. Nós também. Pois é. Mas aqui está o negócio. Você não quer, ou seja, você não... Para a gente cuidar, é muito claro, vocês não queriam estar no idade. vocês queriam resolver o problema de vocês. Que é, por exemplo, olha, eu preciso ganhar mais. Eu preciso me destacar no mercado de trabalho. Eu preciso ter um network, conversar com pessoas. Eu preciso me recolocar. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso me manter empregado. Então, isso tudo são o quê? coisas que você define como aquilo que você valoriza. É isso que você quer. Se eu, como o Idã... E aí, o que eu vi? Como é que eu consigo entregar isso para vocês? Através de um curso, de graduação. Então, isso é uma forma de eu entregar esse valor para vocês. Então, a gente tem que saber sempre identificar qual é o valor. O que é que se quer? Tem uma historinha, que as pessoas devem ter ouvido, mas se não viram, vão ouvir de novo. O menino estava capinando, limpando o jardim do cliente. Aí, ele pede, escuta, o senhor podia usar seu telefone aqui? Mas para que eu tenho meu telefone? Eu preciso ligar para uma cliente para ver se eu consigo outro serviço aí. Aí, tá, o cara pode usar. Aí, o rapaz começou a ligar para a pessoa, escuta, oferece serviço de jardinagem. Aí, a pessoa do outro lado, não, mas eu já tenho. Não, mas eu capino bem, eu corto, eu junto todo o lixo. Não, mas eu faço assim, eu lá bem, lavo o pátio. Tudo o que ele dizia que fazia, a outra pessoa falava, não, o cara aqui me faz, eu já tenho uma pessoa que faz isso, vai muito bem, faz muito bem. Aí, tá, tá bom, então, obrigado. Aí, de ligou. Aí, o dono da casa, ele estava escutando a conversa, pô, cara, perdeu a cliente, ela já tem outra pessoa que faz para ela serviço? Aí, ele disse, não, ela é minha cliente. Eu só estou checando como é que ela percebe o meu trabalho. Isso é o valor. Como é que você enxerga o valor para o cliente? É aquilo que ele valoriza. Então, também a gente não quer aquilo, a gente quer resolver os nossos problemas, certo? Por que o Zoom, fechando sucesso em pouco tempo? Porque apareceu um problema, as pessoas precisavam se comunicar, dar aula, trabalhar, no meio da pandemia, desde casa. E eu precisava da ferramenta, fácil de usar, intuitiva, que me desse confiabilidade, emitir, compartilhar minha tela, fazer várias coisas. E o Zoom faz isso. é assim, por exemplo, aqui nós testamos outras ferramentas online, e nenhuma gerou tanto valor para nós quanto o Zoom. Existem outras ferramentas, mas é assim. Então, isso é gerar o valor. Aquilo que o cliente sempre vai ser isso, é o cliente que define e não a empresa. é essa necessidade que você é o cliente tem que atender. E muitas vezes, as empresas não conseguem enxergar isso, qual é essa necessidade e buscar satisfazer. A empresa muitas vezes não entende nem qual é o seu negócio. E aí, vem o fluxo de valor. Enxergar o processo como um todo, desde a criação a pós-venda, e não atividade isolada. ou seja, é olhar para a cadeia produtiva. Quem foi que falou sobre otimização, que faz otimização? Foi tudo, né, John? Foi sim. Legal. John, olha só. Aconteceu em uma outra empresa. Vamos lá. O que acontecia? A empresa fabricava 100 produtos, é um produto grande, ela fabricava com cliente, 100 produtos por dia. E produzia de segunda a sexta esse produto e na sexta enchia o caminhão e mandava para o cliente. Então, o cliente recebia 500 produtos por dia. Faz sentido? Trabalhava de segunda a sexta. Ok? Está certo isso? Se você trabalhou de segunda a sexta 100 por dia, então dava 500 por semana. e aí o cara na produção fez uma melhoria no processo. E por causa dessa melhoria, ele começou a produzir 110 por dia. 110 por dia. No final da sexta-feira teria quantos produtos? 550. 550. 550. Isso. Quantos o cliente queria? 500. 500. O que aconteceu agora? estoque. Sobrou. Isso. Ou seja, eu mandava 500 para o cliente e ficava 50 no meu estoque. Na segunda semana, o que aconteceu com o meu estoque? O que aconteceu com o meu estoque? Eu produzia mais 110 por dia. Sobrou. Quanto agora, depois de duas semanas? 100. 100. 100. Daqui a pouco eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que alugar galpão para guardar estoque. Certo. Ah, professor, mas aí, vamos lá, o cliente aceitou receber 550. Ok. Bom, você tinha um caminhão onde cabia 500. E você aluga o caminhão, né? E tem dois tamanhos de caminhão. Um que cabe 500, outro que cabe 1.000. Logicamente, esse alugar vai ser o mesmo? Não. Isso. Ou seja, o caminhão de 1.000 é mais caro. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que mandar na sexta-feira 550 para o cliente. Qual caminhão alugava? Eu tinha dois tamanhos, um de 1.000 e de 50. O de 1.000. Ou seja, eu estava pagando mais caro pelo frete. O que eu quero dizer isso? É quando, muitas vezes, quando a gente faz melhorias pontuais e não olha o fluxo como um todo, e isso acontece em muita empresa, o cara faz melhoria na produção e aquela melhoria que aumentou a produção fica parada no estoque, lá na expedição. Não adiantou nada, está perdendo dinheiro, na verdade. Por quê? Porque normalizou o fluxo como um todo, desde a hora que o cliente pede até a hora que ele recebe. Estamos falando de velocidade e não de quantidade. Essa é a diferença. Eu não tenho que produzir mais, eu tenho que produzir aquilo que o cliente quer e na velocidade que ele precisa. e gerando o valor para ele. Ou seja, a gente tem que olhar a cadeia produtiva como tudo, não olhando só a restrição de custo. Porque, muitas vezes, a gente reduz o custo, mas não aumenta o valor. Reduzir o custo, tem que reduzir. Mas, se você reduz o custo para produzir mais e ficar parado depois o material, você reduzir o custo, não é verdade? Como você produz moeda e ficar parado na expedição, pagando aluguel e ocupando espaço, que é área. Isso, realmente, você não reduziu. Então, aquelas coisas que a gente chama de melhorias pontuais. Muitas vezes, a gente continua focando no todo e foca só naquela pontual e não deu resultado que a gente precisava. Então, isso que a gente fala do fluxo de valor é você olhar a cadeia como um todo. de porta a porta. E identificar o fluxo contínuo, ou seja, aquilo que você consegue dar o fluxo fluido, que a gente chama de um peace flow. Um peace flow. Ou seja, imagina um tubo. Eu boto uma gota de água aqui, ela tem que correr até chegar no outro lado. Para que serve isso? Principalmente para reduzir estoques e parar de esconder problemas. Não tem coisa melhor para esconder problema do que estoque. E aquele negócio, quando você não tem estoque, você mantém o estoque em níveis baixos e tem fluxo contínuo, quando o cliente pede uma alteração, você consegue implementar mais rapidamente. Imagina isso. O cliente produz lá, você produz para o cliente e o negócio de a caixa é azul. Aí o cliente fez uma pesquisa de mercado e precisa da caixa vermelha. Olha, pessoal, eu preciso da caixa vermelha agora. Ah, mas não, eu tenho ainda 5 mil caixas azuis aqui no estoque. O que eu vou fazer com elas? Porque você não está olhando o cliente, você está olhando somente o seu estoque. Cliente, estoque, 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 sem olhar o fluxo contínuo. Isso é mudança de filosofia, mudança de, desculpa, de mentalidade. Porque quando a gente fala em fluxo contínuo, reduzir estoque, os problemas aparecem. Depois, o princípio é a poluição puxada, ou seja, que puxa o cliente. Quando o cliente pede. Aqui pode me dar um exemplo de uma coisa que é a poluição puxada. que a gente só produz quando o cliente pede. No nosso dia a dia. Não precisa ser indústria, não. Pensa no nosso dia a dia. Sanduíche. Sanduíche. Você vai estocar sanduíche? Não, né, Carlos? Não vai estocar. Ou seja, você vai produzir com sanduíche quando o cliente chega lá e pede o sanduíche. Certo. Lógico. Você, porque vocês já comeram sanduíche borrachudo, Batata frita. Dá para fritar a batata e deixar ela esperando? Não. Não tem jeito. Não dá. Isso fica horrível, né? Porque ela fica mole, murcha, então é aquele negócio. isso é produção puxada. Quando o cliente quer, você produz para isso. O bit to order. Ou seja, você só fabrica quando aquilo o cliente precisa. E estão falando também tanto do cliente interno quanto do cliente externo. Oi? Não entendi. Ah, foi a Patrícia. O quê? Isso é produção puxada. Você... E nosso dia a dia. Muitas vezes, é... mesmo tendo aí a produção por demanda, conforme o pedido do cliente, a gente não tem que... A gente teria que deixar a matéria-prima pronta para essa produção, né? E essa matéria-prima pronta, esperando o pedido, ela também não gera custo? Gera. É por isso que você tem que controlar o seu estoque. Certo. É aquele negócio. Vamos lá. O sanduíche. Certo. Você não vai produzir o hambúrguer naquela hora. O hambúrguer já está congelado. Porém, você tem que ter o quê? A gente... Por exemplo, no restaurante, o hambúrguer, muitas vezes, ele é produzido de manhã. Certo? E produz lá, a demanda para terça-feira que a gente espera é de 500 hambúrguer. e eu produzo lá os 600 para ficar um... Se der algum pico, então, eu tenho isso. Eu tenho que controlar o meu estoque de hambúrguer da carne pronta. Senão, vai gerar desperdício e vai estragar. Então, essa é a questão. Oi? Então, o ideal é trabalhar sob demanda, mas com uma previsão, como realmente a carteira de vendas. Com a previsibilidade, que é o quê do cliente quer. Isso. Logicamente, e por que tem que manter sempre o nível de estoques baixos? Para poder, quando tiver mudança, a gente consegue adequar muito mais rápido a mudança e mais ainda. Se tiver problema, eu consigo enxergar mais rápido. Você imagina isso? Lá no... Eu li sobre um comentário no comentário que o cara fez na... Acho que foi na iFood, na rede lá, o cara reclamando do sanduíche. Exatamente isso. Olha, o hambúrguer que veio estava uma porcaria. Tinha gosto de sabão. O cara esculhambou com o restaurante. Aí o restaurante disse, olha, a gente pede desculpa, mas o que aconteceu é que o chapeiro que veio era da concorrência. Ele entrou veio trabalhar com a gente, mas ele era do concorrente e ele estava estragando o nosso hambúrguer. Então, imagina se o cara faz um milhão de hambúrgueres desse jeito aí. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que olhar sempre. Lógico que isso é uma coisa absurda, né? O cara mandar o sabotador, né? Isso não deve existir no mundo do negócio. E, professor, eu trabalhava na lanchonete também, né? Aí, de vez em quando os clientes reclamavam do... Assim, era um chique salado muito bom, né? Mas, às vezes, o chapeiro ali... Eu não sei o que acontece com ele, né? Aí, vezes eu tive que fazer um sanduíche meio ruim, né? Aí, tinha clientes que a gente falava, né? Ah, hoje não estava muito bom, não. Aí, a resposta que eu dava, né? Não, é que o chapeiro estava apaixonado e a mulher não deixou de trabalhar direito. Aí, o pessoal começava a rir. Esse é o problema das pessoas. Por quê? O que falta disso? Aí, entra nesse último princípio, que é a perfeição. Ou seja, não se conformar. Ou seja, buscar sempre valor e eliminar desperdício. Buscar um ponto ótimo dos seus processos. não. Esse princípio da busca pela perfeição de não se acomodar é o que sustenta o Lean na empresa. Professor, eu tenho uma dúvida. Assim, como medir não, né? Assim, a gente evita de ter grandes estoques para reduzir custos, certo? Mas, quando a gente produz em massa, a gente também não consegue reduzir o preço do produto e ser mais competitivo, professor? Qual é o lado mais vantajoso? Tu ter um... negociar o preço do teu produto final ou do estoque mínimo? Isso é uma... É complicado de entender. Isso depende do teu produto, do que você está fazendo também, certo? Que, por exemplo, vamos lá, se você produz soja, tem jeito, ali é na baterada, na tonelada, certo? Nós tínhamos alunos que ele trabalhava numa empresa que faz a tampa das latas, Coca-Cola, das latas de garrafa, de lata de refrigerante. Você sabe quanto ele se produziu por dia de tampa de lata? Eles se produzem um volume aí de tampa de lata por dia? 20 mil tampas. Quase isso. Eles produziam um milhão de tampas por dia. Quase isso. Oi? Quase isso. É, pois é. É o porcê do nome da empresa, né? Mas é a questão, está vendo? Ou seja, imagina esse volume. Agora é lógico. É um volume monstruoso, certo? Para a gente que está acostumado com outro tipo de produto. Mas para eles também seja assim. Eles não podem ter estoque também. Eles têm um estoque bem controlado e processo bem enxuto. E aí é muito mais perigoso ainda reduzir a variabilidade, manter, porque eles têm condições de mudar o estoque rapidamente, quando você está falando de mim. Então, por exemplo, quando você quer hoje automóvel, certo? Você tem hoje o tênis, pronto, a Nike tem um site lá que você compra o tênis e você escolhe a cor, o logotipo, você monta o seu tênis. Você monta o seu tênis como quer. Outra coisa, por exemplo, fabricante de móveis modulados. Ali tem que ser, ou seja, quando você compra modulado para a sua casa, o que você espera? Cada modulado ele é da sua casa. O cara vai lá e mede. Se o pedreiro fez a parede torta, o cara do modulado vai ter que medir a parede embaixo, a parede em cima para tirar esse ajuste e ele produz para aquela casa. e ele tem que fazer os cortes da madeira, nas chapas que ele compra o melhor possível, usando, por exemplo, otimização. Existem programas que fazem otimização para conseguir o melhor corte para evitar o desperdício. Ou seja, eu tenho quantas tampos, quantas laterais eu vou produzir, quantas... De tudo aquilo daquele modulado que eu desenhei, aquilo vira ordem de produção e eu vou saber... Vou comprar uma chapa crua e vou saber quanto eu posso cortar para aproveitar o máximo daquela chapa e evitar o desperdício. E eu produzo o tempo todo e é perfeição, porque é aquele negócio, né? Você pagar caro e qualquer coisa que tenha errado vai dar um problema grande e você não quer. E muitas vezes tem que desmontar tudo. Eu acho que muitos de vocês já passaram por esse problema de comprar ou instalar um móvel modulado e não tem coisa pior do que a decepção se não indicar bom. Isso é buscar... Então, a questão maior da perfeição é não se acomodar, não achar que está bom. Sempre está buscando as melhorias incrementais, eliminar o desperdício o tempo todo. É aquele negócio, é valorizar aquilo que não precisa ser feito. Então, é uma figura que eu aprendi. Qual é o melhor trabalho? É aquele que não precisa ser feito. Tudo aquilo que não ganha o valor. Um exemplo simples. Quem tem filho aí? Alguém tem filho aí? Alguém tem filho aí? Olha, tudo foi chamado a reação. 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 Legal. Bom, e aí, olha só, você vai comprar presente para o filho. E aí, manda fazer aquele papel de embrulho lindo, maravilhoso, papel metalacê, laminado, com laço, para guardar o boneco do menino. Você entrega. Quanto tempo demora aquele papel lindo de embrulho que a menina passou meia hora fazendo o embrulho? A pessoa passou meia hora fazendo aquele embrulho lindo na loja. Um minuto, ele rasga tudo. Ele quer saber daquele papel? Não quer, ele quer o buquedo, ele quer o boneco. Isso é um desperdício. Talvez você pagou para aquilo, pagou por aquele papel mais caro, pagou por aquela caixa. E para ele? Qual é o valor daquele tempo, menino? Papel nada. nada. Ele quer exatamente. Então, talvez é uma frustração. Mas não agrega valor, no caso, um valor sentimental de curiosidade da criança, a expectativa dela, um valor aí realmente que não dá para estipular. Um valor da satisfação, tanto do pai como da criança. Pois é. Olhe pelo ponto de vista do cliente. Sempre essa questão. O ponto de vista do cliente. O que você quer integrar para o seu filho? Surpresa. Surpresa? Eu pego o boneco e bordo na costa. Serra, eu estou... Entendo. Agora, se o papel é um papel de pão ou é um papel de laminado de 50 reais, para ele não tem valor aquilo. O que tem valor para ele é surpresa. Por isso que a gente tem que se preparar o quê? Olhar o valor na perspectiva do cliente. Se o seu filho é menino de 5 anos, ele não quer nem saber se vai pegar uma máscara ou ele quer. É o brinquedo, é isso que ele quer. O valor do ponto de vista do cliente. O que tem de foto de gato na internet, onde o cara compra a casa do gato e o gato vai morar na caixa da casa, enfim, morar na casa, é o multifoto. É o valor para ele. O cliente e gato preferem morar numa caixa do que numa casa bonita daquele negócio de plástico. é o valor da perspectiva do cliente. Sempre tem que olhar isso. Então, muitas vezes, a gente acha que aquilo ali é melhor para o cliente, mas esquece de perguntar para ele. Entendi, professor. Então, esse é o negócio. Legal. Bom, e aí, vou falar um pouco do escritório enxuto. O que seria esse negócio de lean office? por que lean office? Lean office está ligado a quê? Foi só uma pergunta, não me deixem só. Escritório? Escritório. qual é a principal dificuldade? O que que o trabalho do todo? A maioria de vocês trabalha na engenharia, trabalha em processo de escritório, sim ou não? Eu acho que são trabalhos desnecessários. Como é, Elisabeth? Excesso de trabalho, algumas situações que são desnecessárias. no escritório, qual é a matéria-prima de vocês? Energia. Cássio colocou muito bem, Cássio. Informação. O trabalho todo de vocês, nosso, em termos de escritório, engenharia, suporte, informação. Não seria, Lúcio, o processo burocrático, ele faz parte também, mas nós estamos sempre nos mexendo com informação. São processos informacionais. Por que processos informacionais? Porque o processo de produção, você transformar a matéria-prima em um produto. Houve uma transformação. Todo processo há uma transformação. No escritório, você tem um processo também transformacional. Você transforma uma informação em outro tipo de informação. Certo? O cara pergunta, qual é a previsão de entrega do meu produto? ele recebeu uma informação. E você vai pegar um sistema, vai olhar e vai responder. Ou seja, está manipulando a informação. Certo? E olha só. 60% dos custos envolvidos para satisfazer a demanda são de natureza administrativa. Custos. Ou seja, estamos falando aí faturamento, certo? entrega a compra. Compra é um processo administrativo, confere. Não tem jeito. Você não consegue botar a matéria-prima no estoque se não tiver compras. Você não consegue entregar para o cliente se não tiver faturamento. E nem se não tiver venda. Então, tudo isso aí envolvido é de envolve para entender a demanda antes de fazer a demanda. Certo? Então, o que a gente busca no LeanOffice? Exatamente é isso. É usar as ferramentas do Lean para eliminar os desperdícios nos processos administrativos. Certo? Esse é o foco. Muito que vocês viram o VCM, por exemplo, é aplicar também o VCM no LeanOffice, no escritório. Assim, não no escritório, nas tarefas informacionais. Certo? Por exemplo, o trabalho de um médico, no consultório dele. Eu vou dizer, numa cirurgia, a produção dele é cirurgia, ele toca, mas quando ele está fazendo o exame do paciente, ou seja, uma consulta médica, com o que o médico está mexendo? Ele vai, o que ele faz primeiro na consulta médica? Vamos lá, dizer que é assim, ele faz de você perguntas. Confere? Buscando informações quando ele faz a anamnese. Certo? Em cima daquelas informações, ele vai passar para você exames. Certo? Você vai lá e faz os exames. Traz para ele os resultados. Ou seja, o resultado do exame é o quê? É uma informação. Ele vai ler aqueles resultados e vai passar um tratamento, medicação, alguma coisa. Outra informação. Então, ele mexeu somente em informação. Ele manipulou a informação. Certo? Então, o engenheiro precisa de compra. Certo? Você recebe uma informação do seu sistema que precisa comprar parafuso. Certo? Aquele parafuso que você comprou para a sua produção, você pegou nele? Você contou parafuso, sentiu o cheiro dele, o peso dele? Não, né? Mas você comprou. Você recebe uma informação que precisava de parafuso, tem um end time, você tem que fazer uma cotação, pedido de compra e mandar a ordem de compra, acompanhar o envio, chegar, entrar no recebimento, dar baixa, pagar a nota fiscal, encerrar o processo. Tudo isso é informação que você mexeu na hora de compras. Essa é a questão. Então, a gente olha o que a gente chama de processo de viés informacionais, que é o processo escritórico, qual é a grande diferença entre ele e o processo de manufatura? Primeiro, a questão do valor. Ou seja, quando a gente olha na manufatura, você está produzindo um carro e você vê o carro sendo montado, é claro você vê o valor ali. A cada carro que se monta, eu estou adicionando o valor, a cada cota que eu coloco, eu estou colocando o valor para o carro, aumentando o valor daquele carro, daquele produto que eu estou fazendo. O sanduíche, eu botei o pão, coloquei o hambúrguer, botei o molho, botei a carne, botei o queijo, botei as verduras. Eu estou sempre adicionando o valor, eu consigo ver o valor fluindo. Já muitas vezes no processo informacional é mais difícil, porque quando é que eu agrego o valor no pedido de compra? É quando eu recebo o produto. No processo de manufatura, a questão da cadeia de valor, fluxo, a cadeia de valor é material, a material vem, mas entra, faz, mas aqui no processo informacional é conhecimento. Quando eu olho o processo de manufatura, qualquer parada é desperdício. Qualquer linha de produção parada é desperdício. Já no processo de violência emocional, as interrupções são planejadas e devem ser eficientes. Por exemplo, pedido de compra tem que ser assinado pelo gerente. Confere? Sim ou não? Sim. O gerente está toda hora disponível para assinar pedido de compra? Não. Ou seja, geralmente o que ele vai fazer? Ele vai ter uma hora do dia que ele vai parar e vai assinar todos os pedidos de compra, vai apertar um botão e vai despachar tudinho. Ou seja, até ele fazer isso, aqueles processos todos ficaram parados. Confere? Então, por isso que a gente fala de interrupções planejadas. Só que eu não posso ficar com tudo parado esperando por ele. Então, eu tenho que estar planejado para saber a que horas eu posso mandar pedido para ele que ele vai assinar e vai passar para frente. Quando ele for assinar, pode ser físico ou eletrônico. Pode ser um botão que ele aperta no sistema. Mas ele fica lá o tempo todo fazendo isso. Então, é conduzido, ou seja, eu tenho que saber, vai ter interrupção nesse projeto sempre, eu tenho que saber planejá-las. O puxar, certo, na manufatura é conduzido pelo tact time. O que é mesmo o tact time? ou o tempo táctil? É o tempo de atravessar. É o tempo disponível de produção de acordo com a demanda do cliente. É o ritmo de fabricação para atender uma demanda. O que mais? O que mais? O que mais? Canto a Carlos, quanto acho que foi o que mais se falou depois, antes do Carlos, o Lúcio colocou aqui, é o tempo que sai o produto ou péssimo o ritmo do cliente. Legal. Todas essas definições que se deram, elas estão certas entre aspas. Por que estão certas entre aspas? Porque quando a gente fala, tudo que vocês falaram, já está junto aí, e não é uma crítica, é a produção empurrada. Porque quando a gente ora, no termo de Lean, o tempo táctil é o tempo que o cliente puxa o nosso produto. De quanto tempo o cliente vai lá e pega o produto meu. É a mesma coisa que vocês falaram, porém, autoramos sempre de quê? A perspectiva do cliente. é o tempo que eu produzo para entregar para o cliente. É o tempo que o cliente puxa. Então, de 10 em 10 minutos o cliente vai lá e puxa um produto meu, esse é o meu tempo táctil. Ah, pessoal, mas é a mesma coisa. De 10 em 10 minutos eu tenho que entregar um produto lá. Produzo o produto. Não, não é a mesma coisa. É quando você fala que 10 em 10 minutos você produz, você está empurrando. quando você fala que 10 em 10 minutos o cliente puxa um produto, você está puxando. O cliente está puxando. Você não está empurrando para o cliente, o cliente está puxando de você. É filosofia isso, gente. É só isso. Não é a matemática, são os cálculos. É a filosofia por trás do conceito. É só isso. E pode discordar de mim também, tá? Então, ou seja, o puxar é o tact. O cliente está pedindo e vai fazer naquele ritmo. Já no informacional, certo? É conduzido para necessidades de negócios. Por exemplo, fechamento de folha. Eu posso fechar folha o tempo todo? Quando é que eu fecho folha de pagamento? No final de cada mês. Isso. Ou seja, chuva, faça sol, eu tenho que fechar folha no final do mês e só posso fechar folha no final do mês. Onde está todos os apontamentos feitos, onde eu tenho todos os descontos, eu poder gerar os cálculos e fazer o dinheiro para chegar na conta do meu funcionário, do meu cliente. Então, isso, que puxa, ou seja, a necessidade do negócio. Fechamento de folha, forecast de vendas, tudo é o tact deles, isso aí é como é o meu negócio. E que negócio? É fechamento de produção. As informações que eu preciso do início do mês, são diferentes das informações do fim do mês? São. Tem informação que eu só preciso dela no início do mês, tem informação que eu só preciso dela no meio do mês, tem informação que eu só preciso dela uma vez por ano. Então, de acordo com o negócio, o meu ritmo muda. Quem trabalha, por exemplo, com P&D, sabe que esse mês agora de março e abril é o mês que fecha os relatórios de P&D da Suframa. Os caras ficam doidos escrevendo relatório. Não tem jeito de ter essa época agora. Então, isso é de como se puxa. A diferença do internacional em termos de perfeição, certo? Ou seja, é buscar sem presença de erro. Fazer cada vez bem feito na manufatura. Já no escritório é aperfeiçoar o negócio. Ou seja, eu tenho que olhar sempre o meu negócio. Como eu consigo o negócio ficar mais produtivo, mais valor para o cliente. Ok? Então, essas são as grandes diferenças em termos dos princípios. E, desperdício. Alguém conhece o princípio do não custo? Tradicionalmente, como é que a gente calcula o custo de um produto? Tradicional é isso. Eu tenho um custo, o que eu faço por cima desse custo? Para calcular o preço. eu jogo o quê? O meu lucro. Certo? E eu tenho o preço. Confere. Sim ou não? Sim, professor. Aí, se eu quiser aumentar o meu lucro, o que eu faço geralmente, tradicionalmente? Se eu quiser aumentar o meu lucro? O que é que eu faço? Não. Tradicionalmente, a gente, viu, Lúcio? A gente aumenta o preço. Isso é a forma tradicional de se olhar o negócio. Certo? Ou seja, no pensamento tradicional, o custo mais o lucro é igual ao preço. Certo? Já, quando a gente olha no pensamento Lean, mentalidade enxuta, ou seja, se eu quero aumentar o meu lucro, eu tenho que diminuir o meu custo. Certo? Então, eu sempre tenho que buscar eliminar desperdício para diminuir o meu custo e poder aumentar o meu lucro. Certo? E esse é o princípio normal, ou seja, é identificação e eliminação do desperdício. O que eu tenho que fazer? Anasar esse fluxo de valor e distinguir aquelas atividades que agregam das que não agregam valor. O Achogui já colocou isso aqui. Tem que fazer um pouquinho agora. Um brilhinho. Sem atividades que agregam não agregam valor. Estou olhando aqui no chat. Aqui, o Regis colocou, né? Sem valor, eliminar. Sem valor, otimizar. Valor, aumentar o valor percebido. Certo? Legal. Então, Regis, diz aí para a gente o que é uma atividade que agrega valor. Professor, eu posso tentar dar um exemplo em relação a um processo específico. Talvez facilite a compreensão dentro do meu entendimento. Pode ser? Pode, claro. Exemplo, um processo de fundição... Não, de usinagem, vai. O que seria valor, né? Dentro do processo de usinagem. Exemplo, eu tenho ferramentas lá e tal na máquina. O deslocamento da ferramenta e da máquina não agrega semivalor, né? Já no momento que eu estou removendo material do metal, aí, nesse momento, seria o valor para aquele processo. A remoção do material em si. Entendeu? Agora, os materiais auxiliares, ferramenta, molde-obra, tudo isso daí, teoricamente, entraria em semivalor ou sem valor, entendeu? Não sei se eu consegui... Vamos lá, vamos trabalhar, então, colocando, ou seja, a atividade que é valor, como a gente colocou, é aquela que, sempre, pelo olhar do cliente, ela modifica o produto, aquilo que o cliente está disposto está a pagar. Certo. Então, por exemplo, fritar um hambúrguer, agrega valor? Não sei se eu com a lanchonete. Sim ou não? Eu acho que não. Seria sem valor. Porque fritar, é necessário, é tipo assim, eu tenho que fritar um hambúrguer, né? Isso. A gente pediu para ti um cheeseburger. Eu acho que o... Eu ainda não consegui, mas eu acredito que seja sempre valor. O quê? Tu come hambúrguer frio, cru? Eu acho que sim, professor. Eu quero um hambúrguer pronto, eu chego cansada, eu estou no supermercado e quero a carne crua, então, ele está agregando valor produzindo para mim. ou seja... No ponto de vista. Não, né? Não, Rejai, vamos lá, no ponto de vista. É que aquilo que... Ele modificou o produto. Ou seja, eu tinha uma carne crua. Ah, sim, sim. Dentro dessa compreensão está certo. A carne era crua, colocou na frigideira e precisou modificar ele, né? Modificá-lo, exatamente, para decomir. Uma linha de... Aí, na usinagem, eu peguei o tarugo, coloquei lá um tarugo, certo, ou seja, eu consigo usinar sem colocar o tarugo na máquina? Pois é, mas aí, isso daí seria sempre valor, né? Não tem que ser necessário. Agora, eu preciso lá pegar agora a minha ferramenta e fazer a usinagem do tarugo. Certo. Isso é valor, certo? Fazer a usinagem, agrega valor, confere? Fazer uma rosca, agrega valor. Confere? Porque é isso que eu estou comprando. Sim, sim. Certo? Então, é tudo aquilo que modifica e o cliente está disposto a pagar. Certo? Mas colocar a peça é sempre valor, né? Porque eu não estou ainda modificando o material, né? Perguntar. Estava fazendo movimento. Isso. É o que a gente chama de atividades que não agregam valor, mas são necessárias. É isso, correto. É isso. Certo. Na produção de TV, por exemplo, qual que seria uma atividade que não agrega valor, mas é necessária? Pode ser a expressão do OBA, do inspetor da qualidade? Isso. Uma expressão, é isso. É uma atividade que não agrega valor, mas é necessária. Por que ela é necessária? Para o controle de qualidade do produto. Por quê? Para garantir que a TV vá para as lojas funcionando. Pois é. Vamos lá, Kathleen. Alguém que trabalha na linha de TV ganha para fazer TV com defeito? Não. Por que tem inspeção? Depossão, na minha opinião, não agrega valor. Não, não agrega valor mesmo. Mas é de não agregar mesmo, porque ele está falando. modificando o produto, né? Isso. Ele não está modificando e... Isso não é fácil. Vamos lá. Aqui nós vamos mostrar o necessário, por exemplo, vamos lá. O teste. O teste não agrega valor. Mas por que a gente faz teste? porque a gente adiciona lá mil componentes diferentes, cada componente desse tem uma tolerância. Confere. Qualquer coisa no mundo varia. Então, existe uma coisa que se chama de variação combinada. De repente, naquele produto, a variação combinada entre os componentes dele pode gerar um produto com defeito. mesmo eu tendo tomado todo o cuidado para ele ser um produto bom. Então, eu tenho que testar. O teste não agrega valor nenhum. Certo. Porém, é necessário. Eu só posso eliminar se houver uma mudança no processo. Por exemplo, uma mudança de engenharia que garanta que mesmo com as tolerâncias ele não dê defeito. Então, eu chamo de mudança radical. Sabe o que é pior? Isso aqui é aquele negócio que a gente se acostuma. Essas são as piores coisas. Aquele negócio de volume a gente acha que é necessário e se acostuma com aquilo. É aquele negócio. A gente encontra muito isso, muita empresa. O cara botou uma caixa no meio do caminho. Todo mundo passa e desvia da caixa. Todo mundo passa e desvia da caixa. Todo mundo passa e de repente aquilo virou. Daqui a pouco já colocaram até uma faixa de segurança em volta da caixa. E ninguém se questiona por que aquela caixa está naquele ponto ali. E todo mundo desvia dela. A gente se acostuma muitas vezes com isso. Com as que na grega eu falo, mas são necessárias. Mas por quê? Porque pode ser eliminada. O teste pode ser eliminado? Pode. Desde que te garanta que vai ser feito em qualidade. Esse é o tipo de coisa que a gente vê. e o que seriam então as atividades que não agregam valor. São aquelas que não tornam o produto mais valioso sobre a perspectiva do cliente e devem ser reduzidas ou eliminadas. Exemplos, por favor. As atividades que não agregam valor no nosso dia a dia. É trabalhos. É trabalhos. Vamos pegar no tema do escritório, no nosso dia a dia do escritório. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Já que vocês estão com timidez, coloquei aqui agora no link aqui no chat um outro link como a gente... Certo. Olha só. Vamos olhar aqui. Bom, gente, vamos entender aqui isso aqui. Primeiro... É... Ai, desculpem. É o nosso mapeamento fluxo de valor do VSM para o escritório. Ele já é um pouco diferente do... do... da manufatura que vocês aprenderam. O que é diferente aí do que vocês já viram no VSM? Esse VSM que eu coloquei na tela aqui. É igual? Vocês viram dessa forma aí? Você vai estudar o VSM? Sim, professora. Não parecia. A única coisa que mudava, né? Que a gente colocava uns temposinhos embaixo era como se fosse um mago. Deixa eu colocar também. Mas tem uma diferença grande aí. É. Qual é? Um ponto para quem descobrir qual é a diferença grande aí. Para quem me dizer. Me disser. O retorno do cliente, professor. fornecedor. Kathleen. Porque ele está passando aqui desde da saída atendente aí ele retorna à reclamação passa pelo saque. Isso que eu estou vendo de diferente. Exatamente. Ou seja, geralmente quando a gente fala em VSM nós temos aqui um fornecedor e aqui o cliente do outro lado, certo? Sim. Cadê? deixa eu só pegar aqui o meu meu laser. Como é que ele está? só que aqui no VSE, no in-office, o cliente, ele também é o fornecedor. Então, como é que funciona aqui esse processo? O que o cliente quer? O cliente quer ter uma reclamação atendida. Esse é o requisito dele. Então, ele faz uma reclamação por e-mail. O saque, usando o sistema, avisa que tem um e-mail e aí o atendente no saque lê o e-mail e toma nota dos pontos. Demora quatro minutos. Em seguida, no saque, o atendente carrega o CRM e insere os dados do cliente no CRM. Nove minutos. Aí, o atendente do saque liga para o cliente para atender a reclamação e procurar a solução. Quinze minutos. e ele liga para o cliente. Está aqui a ligação. Em seguida, o atendente do saque preenche o aviso de recebimento e reclamação. Demora doze minutos. então, imprime e envia esse aviso de recebimento. Demora dez minutos. Ele manda o aviso de recebimento e reclamação para o cliente. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, clique nesse link e votem naquelas atividades que vocês acham que agregam valor. Só marquem as atividades que vocês acham que agregam valor. Podem votar. Eu vou deixar aqui sem resultado. Quando vocês marquem, cliquem no link e votem. Professor, só uma está certa? Ou pode marcar? Não, aí vou quando você quiser. Ah, tá, entendi. Quais atividades agregam valor? Vocês podem marcar isso. Acho que são as seis, marca em seis. Como quiserem. Duas pessoas já marcaram. Oito pessoas já marcaram. Vocês vão mostrar o resultado depois que todo mundo votar. Oito pessoas já marcaram. professor. Oi, fala, Niederlei. Uma pergunta, professor. Na realidade, essa semana, teve um gerente nosso da empresa onde eu trabalho, que ele falou que manutenção não é, ele não falou exatamente, não agrega valor, mas ele citou a manutenção como um fator na empresa, que é um fator caro e que muitas vezes não atende a expectativa. Aí eu ia perguntar para o senhor, o que o senhor entende como manutenção numa empresa? Ela agrega valor à empresa, ou um exemplo, ao cliente, o que o senhor, do seu ponto de vista? Tá, vamos lá. Tem uma coisa, assim, manutenção é uma coisa que quando não tem, todo mundo acha que devia ter. Quando ela tem e funciona, o que você repeteceve? e quando ela tem e não funciona, todo mundo acha bom ter. Ou seja, aí tudo vai depender de como é que você enxerga. Porque é o seguinte, manutenção é necessária. Você tem uma máquina que você tem, que tem desgaste natural, é lógico, e se você programa. Por exemplo, uma coisa que eu via em São Paulo, eu via muito em São Paulo, mas eu via uma coisa muito legal. Antigamente, lâmpadas no metrô, a gente não achava uma lâmpada apagada, queimada. E quando saía do metrô e ia para o trem, aí eram umas connexões, estações, muitas lâmpadas queimadas, um monte de coisas. E eu fico pensando, como é a diferença disso? Porque no trem e no metrô era assim. Porque no metrô era por sessão e eles tinham uma manutenção coletiva, eles tinham uma programação de tempo de vida útil das lâmpadas e trocavam tendo tempo de vida útil. E eles tinham, então, um controle de lâmpada. Você não percebia isso, mas tinha a manutenção funcionando. Então, por exemplo, se você tem nas suas máquinas lá, que vai ter desgaste, tem a manutenção preditiva, que tem que parar a máquina e trocar uma peça a cada mil horas. Seu carro, pronto. Pronto, seu carro. Você tem que trocar o óleo do carro. Acendeu a luzinha. Depois eu troco, depois eu troco, depois eu troco, depois eu troco. E aí, daqui a pouco, o seu carro pifa, bate o motor. Nesse caso, se você tivesse feito a manutenção, ela teria ou não teria agregado valor? Seria, né? É a mesma coisa da empresa. Certo. O que acontece na realidade? O Cássio, que está aqui, eu sei que trabalhamos juntos, olha, preciso parar a máquina para dar manutenção. Ah, mas não pode, porque está atrasada a produção. Vamos fazer o horário de final de semana, não vai poder meter na máquina. Legal. Fazer o horário de final de semana, a máquina não parava, segunda-feira a máquina pifava para fazer manutenção. e aí eu gastava duas vezes. Gastei porque eu paguei o horário de final de semana e agora estou pagando o pessoal no horário normal sem poder usar a máquina porque ela pifou. Entendi. Essa é a filosofia que muitas vezes está por aí. Então, a manutenção, quanto menos ela é percebida, mais eficiente ela é. É verdade, pessoal. ela é necessária, ela não agrega valor para o cliente. Se a gente olhar para o cliente externo, mas se você olhar o seu cliente interno, a perspectiva do cliente interno, claro que ela é necessária, ela vai agregar valor se ela faz manutenção preditiva, preventiva. A manutenção corretiva, essa não agrega valor. porque já é um defeito que aconteceu. Por falta da preventiva. Vamos lá, temos 21 resultados, que falta votar ainda? Vamos ver o que aconteceu até agora. Muito bem. 18 pessoas votaram na 4, 6 pessoas votaram na 1, 2 pessoas votaram na 5, ou 6 pessoas votaram, 5 pessoas votaram na 2, desculpa, 4 na 3, 7 na 5 e 9 na 6. E aí, gente, por que vocês acham que mais uma pessoa votou na 2? quem votou em mais de uma atividade? Quem votou em mais de uma chega aqui no... dá um legal. Você tem aqui uma coisa chamada reactions, isso vai dar um legal. bom, vamos lá. Eu vou dar a minha opinião, tá? Não quer dizer que eu esteja certo. Para mim, a única atividade de chegar a valor para o cliente é a atividade 4. Por quê? lembra, quando a gente pega o conceito de que são aquelas atividades que agregam valor, é aquilo que modifica o Estado. Aqui, o cliente fez uma reclamação, confere? Sim ou não? Sim, professor. O sistema avisar que tem um e-mail, alterou alguma coisa para o cliente? Não. O atendente leu o e-mail e notar, alterou alguma coisa para o cliente? Não. Eu acho que alterou. Alterou o quê? Porque o atendente leu o e-mail do cliente que foi enviado. Se ele não leu o e-mail, como é que ele vai saber que tem uma ocorrência? Demorou quatro minutos. Pois é, mas tu está olhando. Vamos olhar. Vamos lá. A gente aqui, nós não estamos no mundo da verdade. Vamos olhar o que diz aqui aquilo que agrega valor. Vamos lá. Deixa eu só botar aqui e deixou. Eu só vou botar aqui no conceito daquilo que agrega valor. Aquilo que, sob o olhar do cliente final, modifica o produto ou serviço, produzindo as funcionalidades ou características pelas quais ele está disposto a pagar. Quando o cliente faz uma reclamação, qual é o objetivo dele? O que ele está disposto a pagar? Pagar em termos de tempo, de... O retorno. O retorno da reclamação. Certo. É isso que ele quer. Ele quer resolver o problema dele. Então, o retorno da reclamação. Então, o atendente lê o e-mail e toma notas, ele deu algum retorno para o cliente? Ele vai ler o e-mail e aí sim, ele vai lá para o item 4 e liga para o cliente. Eu optei em 2, 4, 6, objetividade de atendimento. É reduzir custo e desperdício. Pois é, mas aquele negócio, por que que ele... Olha o que ele fez. Ele leu, tomou notas dos pontos 4 minutos, carregou o CRM e os dados e ligou para o cliente para entender a reclamação e procurar a solução. Por que que ele, quando recebeu e-mail, já não ligou direto? Por exemplo, isso aqui tudo é desperdício, porque para o cliente não interessa se vai ser carregado no CRM, se ele vai anotar. Para o cliente, o que ele quer? Então, é só... Ele não quer ser atendido, ele quer ser atendido, por isso que eu digo. Isso é a minha opinião, a gente pode discutir aqui, eu não estou indo na verdade, não. A única coisa que muda, eu como intercepção, é que o cara ligou para mim e buscou uma solução. Todo o resto é só sistema na empresa para o cliente não interessa nada. Não muda o estado do cliente. Nesse ponto, eu posso até concordar com o senhor. Mas eu estava vendo um processo de objetivo de atendimento ao cliente, não é só ligar para ele. Alguém tinha que saber que ele criou uma reclamação. Exato. Ok. ou seja, eu recebi um e-mail, certo. Mas antes de ligar para o cliente, eu tive que gastar quatro minutos tomando notas, depois nove minutos para inserir os dados do CRM. Aí, para mim, isso aí não existe, isso aí é desperdício. Exatamente. Está entendendo? Eu pulei, do dois eu fui para o quatro, do quatro eu fui para o seis. Mas como é que ele imprime aviso de reclamação se ele não preencheu o aviso? E, assim, se você já falou com a pessoa, vamos lá, e ela deu o caminhamento, para que serve esse aviso de recebimento de reclamação? Porque vai ser impresso e enviado pelo correio. Eu não atentei para esse aviso de reclamação que tem aí na CEPA. Mas, eu acredito, professor, que seria o retorno para o cliente? O seis? Não, o seis é só o aviso de recebimento da reclamação. Imprime e envia aviso de recebimento. É só o aviso de recebimento da reclamação. Ou seja, quando eu ligo para o cara e ele me diz, olha, o nosso protocolo é o número 5, você anote aí, pronto. Ou seja, esse protocolo é o que me interessa. Se ele vai depois mandar para mim um aviso com esse protocolo, ou até mesmo um e-mail dizendo que aquele protocolo foi o protocolo de entendimento, para mim não interessa. Não sei qual é. É uma vinda. Certo. Então, ou seja, assim, na minha opinião, alguém discorda, alguém quer colocar mais outra coisa? Quem marcou só o 4, por exemplo, eu queria saber. Professor, eu marquei só o 4. baseado nas experiências de ligação para a NET. Esquece, porque... Eu nunca me importei pelo protocolo, pelo fulano, pelo ciclano. Eu queria reajustar a minha fatura para o valor que eu fechei em contrato e não os 200 reais a mais. Enfim, era isso que me interessava. No caso, seria isso. E falar com alguém, não é? A gente olha, aperta o botão 1, ouve a gravação, aperta o botão 2, aperta o botão 5, aperta dois pulinhos, aperta quatro botões agora. Aí, no final, me pergunta se eu quero anotar o protocolo. Meu amigo, eu não quero anotar nada, eu quero a minha fatura correta. Exatamente. Ou seja, se eu não tiver a fatura correta, nada disso adiantou. Certo. Então, aqui, como o que eu estava falando aqui era, desculpa, muitas vezes aqui não saia, na próxima tela da pessoa. Leonardo. Não, antes do Leonardo, foi o... O Clinei. O Clinei. Certo. Muitas vezes, carregar no CRM, ler o e-mail, isso são atividades que, nesse caso, não agregam valor, mas são necessárias. E elas podem ser eliminadas. Entende? E aí, o que acontece, gente, muitas vezes? Por isso que a gente fala que a gente tem que olhar sempre todo o fluxo, olhar, olhar todo o fluxo. porque, olha, muitas vezes o cara... Vamos fazer o seguinte, vamos treinar as pessoas para, em vez de procurar solução em 15 minutos, procurar solução em 10. Legal. Porém, o cliente ainda continua esperando 13 minutos para ser atendido, porque o cara ainda continua anotando e-mail, continua carregando CRM, ou seja, não adianta nada melhorar meu atendimento se eu continuo com as atividades que não agregam valor, funcionando da mesma forma. E isso é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas melhoram as atividades que agregam valor e não eliminam os desperdícios. Legal isso aí? Ok? Ok. Mas são melhorias contínuas, não é, professor? São melhorias que cada vez vai aperfeiçoando, não é? A gente melhora uma e depois reduz outra, isso é um longo caminho. Legal, Carlos. Então, olha só essa tabela que eu coloco aqui agora aqui. Na manufatura, esse é um estudo do Heinz e Taylor, somente 5% das atividades de manufatura agregam valor. 60% não agregam valor e 35% são atividades necessárias, porém não agregam valor. Ó, movimentação de materiais, não agregam valor nenhum. O escritório é muito pior. Somente 1% agrega valor. A maior parte, ó, não agregam valor ou são necessárias, porém não agregam valor. Então, muitas vezes, a gente só está com isso aqui, ó. Nesse 1%, nesse 5%. Esquece de reduzir essas aqui. Certo? Então, não adianta nada eu belgar na produção e na produção se eu continuar produzindo para o estoque. Eu não agregam valor nenhum. Certo? Por isso que a gente tem que focar sempre nessa questão, né? O que é o desperdício? E aí, qual é o conceito de vocês de desperdício? Essa foto aqui está bem exemplificada, né? Perfeito. Então, a gente pode definir desperdício dessa forma. Qualquer coisa que adiciona tempo, recurso ou custo, porém não adiciona valor. E o cliente paga por valor. E assim, o desperdício é tudo aquilo que a gente coloca no produto e serviço e o cliente está pagando e não deveria. Eu nunca esqueço, nós fomos fazer uma visita numa empresa de... Era uma grande metalúrgica, né? Metalurgia. Cara, e aí eu estava aprendendo a olhar o desperdício. Literalmente. Cara, e assim, tinha chapa, tinha chapa e tudo intercântico, mas era assim, era um monte de material parado. E nós fomos falar para o cara, para o dono da empresa. Olha, isso aqui tudo é desperdício, isso aqui não está agregando valor nenhum. Aí o cara se vira e você, mas olha, isso aqui tu pode reduzir custo. Não, mas eu não estou preocupado com custo, não. Tudo que eu faço aqui, os caras, eu vendo, eu vou vender, fazer um monte de coisa. Não, tudo que eu faço, eu vendo, tudo que está vendido aqui, não estou preocupado com isso, não. Tá bom, legal. deu menos de um ano abriu uma outra empresa, uma empresa dessa de metálicos também, do mesmo ramo dele, porém, com a metade do custo dele, porque a empresa era enxuta. O que aconteceu com esse cara? É, faliu. Saca. Foi, faliu. ele não tinha a cultura, ele não queria saber, como o cara paga, certo? Então, você se acostuma com isso. E aí, nós conhecemos, certo? Os sete desperdícios, que é o normal, certo? Produção, superprodução, espera, transporte, processamento, estoque, defeito, movimentação, e o oitavo desperdício, que é recursos humanos, desperdício do talento. E essa mesma coisa se reflete nos processos administrativos, nos processos informacionais, certo? Olha só esse exemplo. Viagem de avião de Manaus e Belém. Então, aqui a gente marcou de amarelo, aquilo que agrega valor, e branco aquilo que não agrega, independente se é necessário ou não. Então, dirigir o aeroporto, certo? Você viaja e ir para o aeroporto? Se sair da sua casa e ir para o aeroporto, não tem jeito de viajar, certo? Então, isso agrega valor, 30 minutos. Estacional, também não agrega valor nenhum. Andar ao terminal, 5 minutos, fazer o check-in, esperar sentado, passar na segurança, esperar para o embarque, embarcar no avião, esperar todo mundo embarcar, ir até o ponto de decolagem, decolagem, esperar na fila para decolar, voar, duas horas de voo. Aí, quando pousa, taxizar o terminal, ir para o terminal, retirar a bagagem, pegar um táxi, chegar lá no final. Ou seja, das 6 horas e 25 minutos que durou a sua viagem, somente 3 horas agregaram valor. Ou seja, 46%. Ah, mas eu não viajo, tá bom, coisa mais simples ainda. Consulta o médico. Faz sentido isso aí, ó? Faz sentido. Porque o que você quer saber é isso, é falar com o médico. É isso que agrega valor. todo o resto? Ou seja, das 49 horas, 42 minutos que demorou esse processo, de você procurar o médico, ligar, esperar o dia da consulta, dirigir até a clínica, estacionar, andar até a clínica, pegar a ficha, aguardar, apresentar a carteirinha, aguardar ser chamado, falar com o médico, botar para casa. E olha que eu fui otimista, coloquei a consulta com 20 minutos. Na maioria dos casos, a consulta demora 5. Olha nem para a tua cara. Ou seja, das 49 horas que demorou esse processo, somente 20 minutos agregou valor. 0,7%. É isso que te pega no InOffice. Se vocês olharem no dia a dia, isso acontece com a gente, no ponto de socorro então. Das 4 horas que você passa no ponto de socorro, se você quebrou uma perna, o que agrega valor? Ser atendido, fazer o raio-x, fazer a atadura e voltar. Certo? Das 4 horas, você gastou 15 minutos, você chegou e falou para você. O resto foi, só espera. Bom, se fosse o uso, realmente é mais complicado. Eu não discuto também, muito, muito mais o tempo. Aí, vou fazer o seguinte, eu ia colocar aqui, por causa da hora, vamos pegar aqui alguma, vamos fazer um teste novamente sobre atividades que não agregam valor no nosso dia a dia. Vamos produzir, vamos ver quem faz mais conta agora. vamos ver se a gente está bom agora. A gente agrega aqui no agregador. Eu vou mostrar três situações e quero que vocês digam se houve desperdício, qual foi o desperdício? Ou se não houve, qual foi o desperdício que não houve? está aqui no chat, no novo link. Então, entre aí. Juliano vai passar o fim de semana na praia. Ele leva três sungas, cinco cuecas, quatro shorts, oito camisetas. Voltem aí, por favor, qual é o tipo de desperdício que tem aí? Se é superprodução, espera, transporte, processamento, estoque, defeito, retrabalho ou movimentação? Qual foi evitado? Já temos um voto. Para não deixar vocês... Não induzir, vou deixar... Só depois eu mostro o resultado. Um... 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 As pessoas já voltaram? 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 Ele não está criando nada? Ele só está juntando coisas? Ele só está fazendo estoque? Você poderia dizer que foi super processamento? Ele carregou mais coisa? Ele fez mais movimento? Ele é um momento de botar coisa na mão? Ela era uma coisa que precisava? Ele era uma coisa que precisava? Ele é um momento de apagar aqui? A segunda pergunta? A segunda pergunta? vai ter mais uma coisa? Vai ter mais um ainda depois desse? E aí? Ele é um momento de apagar? 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 Ele é um momento de apagar... Ele é um momento de apagar? Ele é um momento de apagar? A primeira pergunta é que... um em transporte dois em processamento um em estoque quatro em defeito retrabalho e nove em movimentação mas um espera aliás, qual é a diferença de transporte e movimentação? o desperdício de transporte para o desperdício de movimentação quem sabe a diferença? o transporte é quando você leva alguma coisa de um ponto para outro o que tem transporte? tem quando ela transporta a máquina de um lado para o outro é um desperdício de transporte movimentação é quando você anda ou mexe os braços aqui tem um desperdício de movimentação? temos, porque o cliente vai ter que andar até a parte de fora da loja para digitar o código a sua senha porém, qual é o desperdício original? que dá origem à movimentação ao transporte o defeito é o defeito retrabalho ou seja o defeito da máquina não pegar é que gera os outros desperdícios desperdícios então esses são os pontos também quando a gente olha os desperdícios nós temos que olhar sempre a causa raiz mas aí professor está ligado o defeito a espera e a movimentação sim mas vamos lá a causa raiz ok a causa raiz é a máquina que não pega mas aí o tempo que ele o tempo aí no caso que ela ela perde para ela ter de ir lá fora ver se o sinal está também é um ponto a ser analisado não, pois é mas é que a questão aí é que se você porque a gente tem que buscar sempre a causa raiz poxa é ruim para o cliente se movimentar porque está chovendo quando o cliente para ir lá fora quando está chovendo é muito ruim então eu vou construir uma cobertura para quando chover o cliente pode ir lá em cima a movimentação está muito grande então eu vou botar o caixa mais perto da porta aí o cliente vai andar menos mas a causa raiz sempre vai ser o defeito da máquina exatamente ou seja eu fiz um monte de coisa mas não resolvi o problema eu não estou aqui a causa raiz o defeito ou seja trocar de máquina botar uma antena pegar outro financiador de máquina esse tipo de coisa esse é o negócio muitas vezes quando a gente não olha a causa raiz a gente vai tacar o problema errado para finalizar mais uma Marcos necessita fazer a barba liga para a barbearia onde é cliente para marcar um horário a atendente informa que o barbeiro com quem ele sempre faz a barba só tem disponibilidade daqui a dois dias mas que outro barbeiro poderia atendê-lo hoje Antuinho marca com o barbeiro disponível a barbearia e tem essa barba feita qual é o desperdício que ocorreu ou que foi evitado pode votar ou se eu vou vou abrir a votação pronto agora pode votar pode colocar a pergunta a questão completa a atendente informa o Marcos necessita fazer a barba liga para a barbearia onde é cliente para marcar um horário a atendente informa que o barbeiro com quem ele sempre faz a barba só tem disponibilidade daqui a dois dias mas que outro barbeiro poderia atendê-lo hoje Antuinho marca com o barbeiro disponível vai à barbearia e tem essa barba feita deixa eu tirar o resultado daqui o Marcos liga aí o Antônio que marca aí a interpretação faz parte do o Marcos o o o Obrigado. 16 pessoas marcaram, 17. 17, então, 18. 19, então, chegamos a 21, vamos ver agora como chegar aqui. Vamos lá, 11 marcaram, espera. Por que marcaram, espera? Marcaram, por que espera? Você é causa raiz, não? Ok, legal, mas houve ou não houve? Eu acho que o Marcos esperou, né? Quem fez a barba, sabe? Desculpa, pode repetir? Eu acho que não houve, professor. Eu marquei espera, professor, porque evitou que houvesse espera, entendeu? Isso, ou seja, o Antônio, ou seja, o Antônio, ao ligar e marcar, primeiro disponível, ele evitou a espera. Ou seja, o Marcos pôs por outro lado, se ele só quer ser atendido por aquele barbeiro específico, ele vai ter que esperar dois dias. Já o Antônio, não. Está disponível esse? Vai, eu vou falar. E ele evitou a espera. E pronto. Aqui, por que marcaram processamento? Só para a gente entender a lógica aí. Oi. Bom, eu não votei, né? Não marquei, não. Não dá para responder, não. O correto seria a espera mesmo, né? É, seria a espera. Porque não houve espera, né? O Antônio, quando ele chegou, marcou. Pronto. Os dois ligaram. Certo. Mas também não disse se o Marcos confirmou ou não confirmou. O professor disse que ele teria que esperar. Pois é. Ou seja, o Antônio... Ou seja, se o Marcos esperou, houve o desperdício de espera. Se o Antônio foi direto, ele evitou o desperdício de espera. Como o Antônio colocou. Não, ele evitou a espera. Então, aqui o negócio. O Marcos, ele pode ter perdido tempo por causa da espera. Já o Antônio evitou a espera. Agora, se o Marcos, por exemplo, serve qualquer um, então ele também teria evitado a espera. Ou seja, nesse caso, ele gira em torno da espera. Ok? Faz sentido isso? O senhor trocou o nome do cliente só para confundir a nossa cabeça. Não, foram duas pessoas diferentes que ligaram. Eu só não entendi o porquê do processamento. Por que o Marcos também. Vamos lá. E o pessoal do processamento tem que defender aí. Ok. Ok. Bom, o processamento, eu fico imaginando se foi, porque teve que ligar. Mas aí... Mas os dois tiveram que ligar. Então, assim, eu não sei o que foi que... Eu também não entendi o processamento, mas... Fica franqueada a palavra para quem quiser defender. E compartilhar com a gente. Eu também não entendi, não. Mas será que é porque... Sei lá, teve que escolher entre esperar dois dias e agora? É um sobre processamento, já que ele tinha uma opção, né? É, pode ser. Para finalizar... Me digam os desperdícios... Nessa imagem. Os desperdícios, é professor? Os desperdícios. Ou seja, tem alguma imagem escondida nessa imagem? Coisas que não deviam estar aí? Coisas que não deviam estar aí. Isso, Josiê. Josiê, ele já achou um. Tem. Tem. Não sei se é porque já está tarde, eu estou com fome, estou vendo... Cachorro-quente aqui. Eu estou vendo embaçado. Tem uma gaita aí, pô? Tem uma gaita. Tem sapato, cachorro-quente. Tem um cachorro-quente, tem um tomate, tem um tomate. Tem um tomate aí do canto? O que é o laranja? Ah, eu estou conseguindo... Tem um salto alto aqui, né? Tem um salto, né? Tem um salto alto. Tem um negócio de dar spray. Eu não estou vendo... Ah, agora que eu estou vendo. Tenho um tênis, um salto alto. Meu Deus, eu só penso em comer, eu só vi um cachorro-quente. Um tomate, um boné, uma garrafa de água. Ou seja, é isso, gente. O Lean Office, a gente muitas vezes enxerga essas coisas que estão escondidas. O desperdício muitas vezes está na nossa cara e a gente não enxerga. É isso que o Lean faz, ajuda a gente a aprender a enxergar. Obrigado também. Obrigado, João. Eu queria agora, por favor, que ligassem as câmeras para a gente fazer um print aqui dessa tela, para compartilhar no LinkedIn, que isso é importante, marca o nosso network. Ai, professor, eu estou com cara de acabada. Espera aí. Vamos lá. Vou pegar a luz com a gente. Cadê? Todo mundo aí? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui um print aqui. Só tirar aqui a mensagem do meio. Todo mundo que é inteligente. Deixa eu mandar para a Brenda aqui. Ela vai colocar no grupo de vocês. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Um minuto. Ficou legal. mais bonitos agora. Vamos ver. Deixa eu ver se agora pegou. Agora. Então, Brenda, coloque lá no grupo, compartilhe no LinkedIn, compartilhe no Instagram de vocês, e isso aí que isso ajuda muito no network. Pessoal, obrigadão. Boa noite a todos. Obrigada. Valeu hoje. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.